E aí pessoal, estou aqui na cidade de Ingá, Ingá na Paraíba, no interior paraibano. Vou fazer aqui umas imagens aéreas com drone. Estou aqui de frente à igreja aqui em Matriz, a igreja principal aqui da cidade no centro, da cidade de Ingá na Paraíba. Olha ali interessante ali no meio, um mini Cristo Redentor. Duas torres, né, na igreja muito bonita. E eu estou aqui bem na praça pessoal, tem um coreto ali, um coreto bem bonito ali, azul e branco. Bem bonito mesmo. Aqui está escrito aqui, eu amo Ingá, deixa eu ir até aqui. Olha aí pessoal, eu, coração Ingá, interior paraibano. Fizeram estrategicamente de frente à igreja. Bem bonita mesmo. Tem aqui o nome aqui da praça, deixa eu ver aqui. Aqui tem o nome aqui escrito aqui dessa praça aqui. Antenor Navarro, 1962, ó. Bem antiga mesmo. Eu vou colocar o drone aqui. E vou subir ele aqui. Olha aí pessoal, o coreto, ó. No centro aí de Ingá, na cidade. Azul e branco. Uma praça bem bonita pessoal, bem arborizada. É uma palmeira imperial ali, é bem alta. Característica, né, da planta. Cresce bastante. E é isso. Vamos ver aí agora as imagens aéreas. Tem ali um casarão ali laranja, ó. Um amarelo bem bonitão também. Então vamos ver aí pessoal, as imagens aéreas. Muito bem pessoal, vamos agora para as imagens aéreas. Aqui, diretamente da cidade de Ingá, na Paraíba. Esse vídeo é inédito. Certo pessoal? Portanto, obviamente foi a primeira vez que eu vim, que eu filmei a cidade de Ingá. Olha ali os pombos ali, ó. Eles moram aí nessas torres aí dessa igreja. O Cristo Redentor, aí pequeno, mini Cristo Redentor. É a igreja Nossa Senhora da Conceição, meus amigos. É uma belíssima igreja, ó. Como vocês veem, né? E foi inaugurada aí em 7 de maio de 1955. Olha só aí os pombos voando. Ingá tem uma população aí pessoal de 18.144 aí. O IBGE é de 2020. Vamos dar uma passada aqui por aqui. Tem um campo ali de futebol ali à frente. Tem um pouco aí, pessoal, da história aí da cidade, ó. Como que surgiu e tal. Vocês, se quiserem aí, dão um pausa aí de dois minutos para ler aí esse pequeno texto, né? Está distante aí cerca de 96 quilômetros da capital João Pessoa, né? Paraíba e 40 quilômetros de Campina Grande. Foi fundado em 3 de novembro de 1840. Tem 182 anos, pessoal. Ingá, um colégio aqui, ó. Embaixo ali, um ginásio esportivo. 163 metros de altitude. Vamos ver aqui uma coisa aqui. Pera aí, deixa eu ver se o drone consegue chegar aqui, né? Tem ali uma galera... O cara chutou ali e o goleiro defendeu, hein? Ih, o goleiro bateu roupa. Olha lá, saiu a bola. Olha o goleiro ali voltando para a trave. Não sei se vocês viram, né? O cara chutou ali e o goleiro fez uma defesa ali bonita. Mas ali ele rebotou para o lado, né? Para a lateral. Ali à frente, com certeza, é a feira da cidade. E olha só esse vale, pessoal, para a frente. Olha lá os bancos. Aquele quadrado ali, onde tem aquele telhado ali e mais um menor no meio. Com certeza, é o mercado. Deve ser o mercado público, né? Da cidade, né? Deixa eu girar aqui um pouco. Tem mais um ali, todo colorido ali à esquerda. Azul, amarelo, vermelho. Aqui embaixo, é uma quadra ali antiga. Estou bem em cima do colégio, pessoal, aqui. Da escola, né? E, inclusive, aqui na cidade tem uma pedra, pessoal. Muito visitada, que é a Pedra do Ingá. Vocês podem dar um pausa aí e ler um pouco mais. Depois eu estarei voltando lá nessa pedra, pessoal. Da próxima vez. Ingá é conhecida como a terra das Itaquatiaras, pessoal. Está aí o significado. Significa escrita em pedras, gravuras. Então, justamente, Ingá tem uma pedra, pessoal, muito antiga. Que tem escritas, né? Rupé, escritas, né? Da antiguidade. Depois eu vou fazer um vídeo lá pra vocês. Né? Muito conhecida no Brasil inteiro. Inclusive, essa pedra, né? A Pedra do Ingá. Então, pegando aqui pra frente. Vai dar acesso a... Não sei se é a BR-230 ou a cidade de Mojeiro, né? Porque quando eu filmei, eu não estava lembrado de que lado que eu vim. Olha aqui, ó. Tem um balneário aqui, ó. Um clube. Bem bacana, hein? Olha só ali o tamanho daquela piscina lá quadrada. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. Olha só, pessoal. Que piscina bonita ali. Tem uma quadrada. Outra parece um 8 ali, ó. E tem um escorrego, hein? Um mini tobogã ali, né? Vamos dizer assim. Aqui, outra parte, ó. Da cidade. Não sei se isso aqui é um rio ou um córrego. Aqui embaixo. Eu vou até mandar alô aí. Um alô mais uma vez para o Ervelin, né? Que é natural aqui da cidade de Ingá. Ah, um abraço aí, Ervelin, para você. Na próxima vez que eu voltar aí à cidade de Ingá, eu vou estar filmando a... A pedra, né? A pedra do Ingá, pessoal. Muitas pessoas já filmaram ela, mas eu vou filmar também para o canal. E aqui está escrito, ó. Ingá. Aqui, bem aqui nesse girador ali, ó. Terra das Itaquatearas. É um posto de gasolina aqui à esquerda. Inclusive, meus amigos, Ingá também. É... Para quem não sabe aí onde eu andei pesquisando, Ingá. Ingazeira, né? Na verdade, a Ingazeira é uma planta. É uma árvore. Certo? Então, Ingazeira, né? Ingá, denominado de... Ingazeira é uma árvore. Vamos aqui. Ali parece ser um posto de saúde. Quem não for inscrito no canal aí, pessoal, se puder se inscrever aí no canal Visto por Último, para ajudar aí o Paraibano a bater a meta dos semi-inscritos, eu vou estar agradecendo, beleza? Lá à frente fica o cemitério, ó. E mais ao fundo, um loteamento. Dá para ver lá os postes, as ruas, ainda não calçadas, né? Vamos aqui à frente aqui. Olha só que coisa bonita aqui, pessoal. Da próxima vez que eu voltar, também vou filmar uns casarões, né? Como eu falei para vocês, tem alguns casarões aqui bem bonitos aqui nessa cidade. E eu vou dar o zoom aqui, né? Aqui é uma escola, ó. Nesse aqui, pessoal. Olha só que casarão bonito aí. Cândida Amélia de Farias Braga. Escola Municipal de Ensino Fundamental, parece, né? Mas o casarão é muito bonito, hein? É um colégio. Funciona uma escola hoje. Deixa eu colocar aqui um pouco aqui mais à frente, né? Para quem não sabe, pessoal, Engar. Para quem não sabe, não, né? Para quem está vendo aí, também é uma cidade plana. Bastante plana, né? Eu acho que não tem praticamente ladeiras, né? Subidas. E o que eu filmei para vocês, né? Eu não sei se vocês viram aí. A estação de Engar, né? A antiga estação ferroviária da cidade de Engar. Aqui embaixo, um rio, né? Passa ali o rio cortando ali a cidade, né? E é isso aí, pessoal. Vamos aqui passar aqui mais um pouco aqui. Vamos ver o que é aquilo ali à frente. Vamos ver o que é aquilo ali à frente. Espera aí. Tem um probleminha ali no drone. Estou vendo aqui dois ônibus brancos, né? E um verde ali, um micro-ônibus. O que deve ser isso aqui, galera? Será que deve ser um hospital abandonado? Algum galpão ou alguma fábrica que funcionou aqui e não funciona mais? Enfim. É bem interessante. Olha só aí o telhado. Tem uma parte que tem telha, a outra não tem. Essa outra parte aqui tem algumas telhas ali faltando. Enfim, pessoal. Eu acho que o Ervelin que mora aqui deve saber, hein, o Ervelin? O que era isso aí, o Ervelin? Que eu filmei. Aquele quadrado ali, aquele prédio ali bem grande. Olha aqui uma ponte aqui, ó. Me parece que essa ponte aqui é na... Saída para a cidade de Mojeiro e o rio passando, ó. Por baixo dela. Vamos aqui passando aqui mais um pouco. Mais uma igreja aqui, pessoal, ó. Olha só. Mais uma igreja aqui, ó. Vocês estão vendo ali à direita? Tem aqui mais uma igreja, né? Da mesma cor da outra, ó. Da mesma cor. Meio creme. Meio cor de mostarda, né? Uma palmeira imperial aqui à frente. E aqui fica a praça, né? Que eu filmei aí no começo para vocês. Do chão, né? A Praça Antenor Navarro. Onde tem essas tendinhas ali brancas, né? O coreto. Azul e branco. E é isso aí, pessoal. Vou descer o drone agora. Né? Agradecendo a vocês desde já. Só fazendo essa imagem aqui de cima. Vou subir aqui um pouco para vocês terem noção um pouco. do tamanho que é, né? E como que fica a cidade de Engar de cima, né? Eu estou vendo o prédio da escola lá na ponta esquerda. Azul e branco, inclusive. Olha só o vale, pessoal. A frente. Tudo verdinho. Tudo muito bonito. Então, é com essa imagem. Ali embaixo o rio, ó. É com essa imagem que eu me despeço de todos vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E a cidade é grande, pessoal. Fiquem todos com Deus. E se assim ele nos permitir, nos encontramos no próximo vídeo. Combinado? Um abraço. E não se esqueçam do like, hein, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Valeu.